Depois de muito, 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 muito tempo, eu tenho certeza que vocês estavam com saudade. Tá ele aí de volta, mozão. E aí, pessoal, tudo bem? Rapaz, não faça mais isso não, bicho. Você mesmo falou que, rapaz, será que eu lembro? É, eu nem sei mais fazer um review de capacete. Saudade, velho. Pois é, Chico. Rapaz, não faz isso mais não. Tem meses aí que a gente não faz vídeo, né? Ô, dona Karine, não deixa mais esse homem ficar longe daqui da gente, não. Agora ele vai marcar ponto aqui toda semana. Pois é. Vai ter vídeo. Pelo menos um vídeo por mês com mozão. Um vídeo com mozão. Vai ter até porque tem novidade. Pois é. Tem novidade na loja. Você virou piloto agora, piloto de moto velocidade, não quer mais saber da gente, pilotando com o Leandro Melo, fazendo lá suas corridas, tá bom. Ano que vem ele vai participar do campeonato, viu, gente? Isso, velho. Não vai ser aumentado de brincadeira, não. Tô aqui na KM Motoshop com os meninos ali também. Gusta, Cid. Qualquer coisa, se a gente não souber, vamos pedir ajuda para os universitários. Tranquilo, pode dar. Então, gente, eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo. Eu tava devendo pra vocês há muito tempo pra gente fazer vídeo aqui na KM. Então vamos trazer as novidades. Tem coisa nova, tem coisa boa, tem preço bom. E como eu falei, eu acabei de gravar um story e eu quero aproveitar pra dizer pra você que recebeu o décimo terceiro e você comprou uma moto, aproveitou o Black Friday, tá aproveitando essa grana aí pra comprar a moto, aproveita pra comprar um EPI. Porque como o Mozão sempre fala, EPI é investimento. Então o EPI se paga com os anos, né? Você sempre fala isso, eu sempre lembro. São produtos duráveis, então você vai ter ele por muitos anos, então vale a pena investir um pouco mais num produto de qualidade. Ele vai proteger você, vai eventualmente salvar sua vida em algum momento, se eventualmente você precisar dele. Então vale a pena investir num produto com uma qualidade melhor. E os produtos que a gente tem aqui, a gente só vende marcas de alta qualidade, com padrão de segurança alto. Tem uma novidade que a gente vai falar já, que tá vindo aí com certificação europeia nova, que aumenta aí as exigências de segurança, então a gente vai falar de muita coisa legal. Ele tá tímido, velho, nunca vi assim. Tô vindo, né? E soltando. Velho, nunca vi, velho, tá tímido, velho. Perdeu o jeito mesmo, velho. Velho, nunca vi você assim, tá envergonhado com a câmera. Vamos lá, Mozão. Vamos. Desenferro já. Que você, cara, você é expert nisso aqui. E vamos lá, escolha aí um pra onde você quer ir. Vamos lá, escolha. Bom, vamos conversar pro lado de cá. Na verdade, todo mundo vai perceber aí que a loja tá bem diferente. Tá linda a loja. Do que era a última vez, né? A loja tá linda, presta atenção. Tá reformada, tá ampla, a gente mudou as cores. Tá lindo demais, gente. Ficou legal. Ficou lindo, tá? A loja tá cheirosa, tá linda, tá com produto novo, tem novidade, tá realmente linda. E aqui na Vasco da Gama, né? E Salvador. Salvador, mesmo local, tudo igual, só mudou aqui layout mesmo, decoração. Mais de 10 anos aqui. Sim, mais de 10 anos que a loja funciona aqui, mais de 10 anos. Estamos aqui. Sim, e aí vamos pra exclusividade da gente aqui, né? Um capacete super queridinho aí no Brasil. Já desde os 2 ou 3 anos ele desembarcou no Brasil. E é um capacete com um nível de qualidade muito bom, que é o Kite Sontê ou o Kite. Tem gente que fala Kite, tem gente que fala Kite, tem gente que fala Kite Sontê. É um capacete com uma pegada bem aerodinâmica, assim, um capacete com uma pegada bem esportiva, com grafismos bem coloridos, diferentes, muito bonito. Mas, cara, esse aqui é o Leopard, é o campeão de vendas aí da Kite, patrocinado aí de piloto, né? Do MotoGP. Olha isso aqui. A equipe Leopard, tem outros capacetes aqui que são também capacetes de piloto, né? Do MotoGP. E os grafismos da Kite são muito bonitos, coloridões. Esse aqui, cara, tá muito bonito. Então, esse daí, especificamente, Chico, eu ganhei segunda-feira de presente de aniversário. Putz, grila, parabéns, mano. O cara me deu de presente de aniversário exatamente esse modelo. Cara, que lindo, que lindo, que lindo esse capacete. E o meu, Chico, que é esse grafismo aí, tá com aerofólio, porque o Kite, ele tem aquele aerofólio... Todos eles têm, né? Todos eles têm aerofólio de encaixe, você encaixa ele no fundo. O aerofólio tem uma função muito legal, pra quem não sabe. Ele tira o turbilhão de ar que faz atrás da cabeça, quando você tá pilotando. O capacete corta o vento, e aqui atrás o vento embola. Essa embolação do vento, Chico, é o que faz o capacete balançar na cabeça. Quando você tá naquela alta velocidade, o capacete fica vibrando. O aerofólio, ele quebra esse turbilhão, porque ele estica um pouco mais o final do capacete, e o turbilhão fica mais pra trás. Então, tira o balanço, a chacoalhada na cabeça ali do capacete, balançando, quando você tá numa velocidade um pouco maior. Então, o aerofólio é um item muito legal pra poder melhorar o desempenho do capacete aerodinâmica. É esse aqui? Não, ele vem com esse e mais um complemento a ele. Poxa. Ele vem até um pouco mais. Caramba. Carinho. Aqui, 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 ó. Aqui, pronto. Caramba, olha que legal. Esse daqui tá exatamente já com o aerofólio encaixado. Ele tá até com o pedaço aqui da dupla face, mas ele vem até aqui e ele estica um pouco mais. Caramba. Isso aqui faz com que o vento vá mais embora e o turbilhão fica mais pra trás, não fica aqui. Porque o turbilhão aqui faz o capacete balançar. E pra você que... Porque ele joga pra trás. Você que agora já... Eu te considero um piloto mesmo, de pista mesmo. Já praticamente bastante experimentado. Ano que vem já vai competir. É. Realmente você percebe a diferença de um capacete que tem um extensor desse pra um capacete que não tem? Qual a sua sensação na pista, você como piloto mesmo? Então, Chico, agora em outubro a gente estava lá no Autódromo de Curvelo, em Minas. E lá tem uma reta, que eles chamam a reta da vitória, né? Uma reta longa. E com a minha moto, com a moto 1000, a gente chega no final dela a 295, 290, quando você inicia o ponto de frenagem. Quando você está a 290, você está todo carenado na pista, a bolha protege, você está todo dentro da moto. Quando você vai frear, você levanta, até pra você ter firmeza no braço, pra segurar a frenagem. E o seu próprio corpo ajudar na frenagem com o vento. E naquele momento que você sai da moto, você toma um turbilhão de vento no rosto, e ali o capacete balança. Se você tiver com um capacete ruim, sua cabeça chacoalha, chacoalha, porque o vento é muito forte. E isso faz com que você perca um pouco o senso ali do ponto de frenagem, que te atrapalha um pouco naquele momento. Então, o capacete com o aerofólio, quando você sai, ele fica firme no rosto. Você não tem aquele chacoalho que lhe balança. Mesmo que a moto até balance um pouco, que é normal na frenagem mais forte a moto chacoalha, você não fica com o turbilhão do vento na sua cabeça. Você fica com a cabeça firme, foco no ponto de ataque da curva e freando a moto. Então, faz bastante diferença, principalmente nesse momento que você sai da carenagem, que o vento vem forte, vai. Numa moto naked, você já fica de cara pro vento, porque você não tem nem a bolha ali pra carenar. Então, isso melhora muito esse balanço da cabeça. Eu acho que até mais numa naked, né? Até numa naked ajuda mais ainda, né? Ele tem essa pegada performance, então ele vai fazer mais diferença, ou vai fazer a diferença em alta velocidade. Sim. Ali numa velocidade um pouco mais alta. Em baixa, não vai fazer tanto, porque qualquer capacete vai ficar ali, pelo menos deve, ficar ali firme e sem muito chacoalho. É pra isso que as empresas têm túnel de vento, pra que os capacetes tenham aerodinâmica legal e evite esse chacoalho. O aerofólio melhora isso bastante, mas você vai ver mais resultado e uma velocidade um pouco maior. Sim. E só uma curiosidade minha, particular, tá? Ele atrapalha... Essa extensão, ela atrapalha conectando ao cupim lá, quando você tá com... Não, quando você tá carenado na moto, a bolha vem, a ideia da aerodinâmica da moto de speed, né? É quando você tá carenado, a bolha corta, o ideal é que a bolha chegue próximo do topo do capacete pra o vento passar por cima, e ela vai emendar com o cupim do macacão. Então você cria um fluxo de ar linear, você não cria um bloqueio, um desbalanço, né? Porque o lugar onde tiver um tombo, o vento vai frear, isso vai atrapalhar na própria ganho de velocidade, ali um milionésimo de segundo que você vai perder por causa do vento freando você, então ele vai ajudar esse fluxo a ser mais fluido, e vai evitar chacoalho, barulho, torbilhão, que se ele emenda com o cupim, o vento vai embora e você passa em bom fundo. Pra galera que vai perguntando, poxa, o que é cupim? É aquela parte de trás aqui, é. Aquela parte que fica atrás no... Nas fósseis. Será que tem algum aqui? Tem um macacão aqui, sim. Tá aqui. Vou mostrar. Depois a gente vai mostrar esse macacão, mas só pra vocês entenderem o que é o cupim, tá? O cupim é essa parte aqui, ó. Então quando você tá carenado na moto, digamos que você tem uma posição assim, o capacete vai conectar o fundo dele, se aproximando aqui do cupim. Manter o fluxo, né? Pra que o vento flua pra cá. O cupim tem essa função de fazer a continuação do fluxo de ar, e também uma proteção ao chicote do pescoço, caso você caia de costas, né? Legal mesmo. E, cara, na minha opinião, esses capacetes aqui, realmente pra quem tem uma moto, uma speed, seja uma naked ou carenada, é isso aqui. É. Ele é um capacete com um desempenho de velocidade bem preparado, bem estudado pra isso. E aqui é o extensor. Ele é colocado com dupla face ou ele é de fácil remoção? É, ele é de encaixe, mas a gente põe a dupla face, essa daqui ficou até a beiradinha dela pra fora, tem que ajustar aqui, mas é exatamente pra ele não soltar eventualmente, né? Como a vibração do vento, ali a força do vento é muito grande, se você não botar um dupla face, não vai soltar. E o legal é que ele é translúcido, né? Então... Tem várias cores até. Várias cores. Eu gostei desse translúcido que não tira... Tem um transparente, tem um fumê, tem um amarelo, tem várias cores pra combinar com o gratuito. Já vem nele ou é comprado à parte? Não, você compra à parte. Tá. Então, o que já vem nele é esse aqui, tá, gente? Até aqui é o dele. E aí você compra um item, um acessório. Cara, ficou lindo. É, ficou lindo. E a ideia dele, como eu disse, é essa. Fazer com que o vento dê mais e jogue o vento mais pra trás. Agora, posso ir além, mozão? Eu acho que até pra gente que não tem... Eu que não tenho um alto speed, eu acho que até isso vai ajudar na... Pra evitar turbulência numa viagem. Cortar o vento atrás do capacete vai fazer em qualquer situação. Se você passa de 100km por hora, o vento já começa a ter uma força um pouco maior. A partir dali, ele já vai lhe ajudar. Então, galera, eu sei que a gente vai... Tá falando de performance, mas você aí que tem uma bike, você... Uma big bike, né, e viaja, eu recomendo também, tá? Porque isso aqui vai, com certeza, diminuir bastante a turbulência no capacete. Então, vale a pena aí pra você que viaja, tem big bike, independente aí se é uma big trail, se é uma... Até uma custom mesmo, se você tá pegando vento na cara, isso aí vai diminuir bastante a turbulência. E vamos lá, preço desses capacetes, achei lindo, cara. Putz, grilão. Então, esse capacete é o TT Corse, é um capacete, é o primeiro de entrada da Kite, ele tá R$ 799. E os que são réplica de piloto, R$ 849, R$ 50,00 a mais. Então, tem uns que é de um piloto do MotoGP, ele é patrocinado do piloto. O mais caro é esse? É o R$ 849,00, o de réplica de piloto, R$ 799,00, os demais modelos. E é esse o preço? É. E aquele ali, aquele lá em cima? Sim, também, mesma coisa. Sério? Sério. Ele é um capacete com um custo-benefício muito, muito bom, Chico. Porque ele tem um... Quanto capacete? Ele tem um preço de capacete... Como a gente sempre chama, é um capacete médio. Não é aqueles tops de linha, não é aqueles populares, ele é um capacete médio, mas com uma qualidade embarcada de aerodinâmica, de força, de preparação dele, muito, muito bom. Ele é o TT Corse. Ele é um capacete de ABS, convencional, mas é um capacete com uma aerodinâmica e uma qualidade muito boa. Agora, já que você ganhou aquele ali, eu sei que você já testou, em relação a peso, você acha que é um capacete... Excelente, muito leve. Eu sei que você usa capacete, você usa outros tipos de capacete também, de maior leveira. Quando você usa um tricomposto, um carbono, você nota uma diferença, ele é um capacete de ABS. Porém, se você comparar ele com outros capacetes do mesmo padrão dele, ele é mais leve do que os demais. Legal. E uma outra característica interessante, Chico, o campo de visão dele é muito amplo também, tá? Quem gosta de uma abertura grande, esse campo de visão desse capacete... Até pelo fato da pessoa estar carenada, né? Porque você precisa baixar ali, você pega um campo de visão um pouco mais pra cima... Legal. Ele é bem amplo também, outra característica bem legal dele. Olha, gostei do preço, tá? Gostei do preço. Gente, capacete, pra você aí que chegou aqui no canal e você tá vendo esse vídeo, talvez algumas pessoas achem um valor alto, mas lembrem-se que a gente aqui, a gente vende um produto que é de gama média pra cima, tá? A gente não vende capacete abaixo de gama média, então é um capacete que... E, Tio Chico, o que é o capacete de gama média? É o capacete que vai lhe trazer mais conforto e segurança. É. Tá? É isso. Pra você que vai pegar uma estradinha, vai fazer um passeio, uma viagem, algo um pouco mais qualificado ali, você ganha um pouquinho mais de velocidade, se tá numa estrada, queira ou não, por menor que seja a sua moto, você vai conseguir ganhar um pouco mais de velocidade, a segurança passa a ser um elemento muito mais importante do que até quem roda na cidade. Às vezes o cara tá rodando só o urbano, e ainda que eu ache que o urbano é até às vezes tão perigoso quanto uma estrada, né? Porque apesar de você andar em velocidades menores, você tem ali os carros, ônibus, caminhando... É, o urbano com certeza é pior. Segurança pra motocicleta sempre vai ser um item de alta importância, mas quando você vai pra estrada, vai a uma velocidade maior, você precisa mais da aerodinâmica, do peso, você vai passar ali, você vai fazer uma viagem de três horas. São horas, né? Com o capacete pesado. Você tá com o capacete na cabeça, 200 gramas vai fazer bastante diferença depois de muito tempo ali no seu pescoço, na sua musculatura. Então, esses produtos são produtos de fato mais qualificados, mais elaborados, pra lhe dar mais segurança, mais conforto, mais desempenho. A ideia é exatamente essa. E na cidade, muito mais conforto, tá? Porque viagem, a gente fica horas, mas a cidade é o dia-a-dia, né? Então, você vai ter mais conforto. Então, quando eu digo que um capacete desse tá num preço muito bom pra o que ele entrega, é um capacete de gama média. Eu pensei que aquele ali era mais caro, passava de mil reais. Todos eles são 799 e 849. Legal. 849, tá, gente? Então, o mais caro é 849 e o de entrada é 799. E na prática, Chico, são iguais, tá? É porque uma réplica de piloto. É que é grafismo, né? Aí o grafismo é de um piloto, aí ele tem de valor pra mais. O capacete em si é igual. Gostei. Tá, vamos pra LS2. Aqui a linha já é aquela linha Sport Touring, o próprio desenho do capacete fica um pouco diferente, não prioriza tanto performance de vento, né? Cortar vento, mas muito mais conforto mesmo. É o cara que tem a Big Trail, que tem a Custom, tem aquelas motos que o conforto é muito importante. A linha LS2 toda são capacetes Sport Touring. E aí a linha LS2 tem desde os capacetes bem básicos até os super qualificados, né? Tem o Storm, tem o Arrow, tem o Vector. São capacetes já bem qualificados, os tricompostos também. E aí você tem, por exemplo, o Vector ali é um tricomposto. Eu acho esse capacete muito bonito. Esse grafismo especificamente do Vector é... É porque às vezes na câmera nem dá pra ver, mas ele tem um vermelho bem brilhante. É, eu vou explicar pra vocês, não dá pra ver. É um cromo, gente. É tipo um cromo esse vermelho. Ele não é um vermelho... Opaco, né? Ele é brilhante. Ele é brilhante. É como se fosse um cromado mesmo. É lindo, galera. Não dá pra ter noção agora na câmera. Também a pessoa não vai conseguir ver, mas você vê que é tipo um perolado. É, um perolado. Tem um flakezinho. É um perolado. É diferenciado, tá? A LS2 já de alguns anos pra cá, uns 5 anos pra cá... A LS2, ela... Se distanciou da gama média pra ir pra um... Ela mudou de posicionamento de mercado. É. Ela era uma marca bem pra um nível mais popular e ela foi qualificando os produtos dela. Incrível. E esse capacete, Vector, é um capacete tricomposto, com muita qualidade. Forração dele já vem aqui em couro. Tá vendo? Um corino. Tem o sistema de retirada da forração em caso de acidente. Isso é muito legal, acho. Isso aqui, você trouxe em primeira mão alguns anos atrás. Foi. Isso é uma novidade que começou a vir nos capacetes alguns anos atrás. Com isso aqui, Chico, se a pessoa estiver ao solo, num acidente, com alguma suspeita de lesão na coluna, por exemplo, ou pescoço, cervical, você enfia o dedo aqui e puxa dos dois lados. Toda essa parte aqui de baixo, que chama neck roll, que é a parte que cerca o pescoço, e as bochecheiras saem do capacete. Facilitando os paramédicos, né? Sem precisar tirar o capacete da cabeça. Então, o paramédico vai, tira essa parte toda do neck roll junto com as bochecheiras, o capacete vai ficar completamente solto na cabeça, você consegue tirar sem nenhuma tração na coluna da pessoa que está acidentada. Então, um item de segurança muito legal, muito positivo, tá? E ele já vem com a fivela de metal, ao invés da fivela de plástico. É um diferencial também, tá, gente? Ele é de metal aqui, aqui também de metal. Então, ele já vai embarcando aqui itens de refino na qualidade e na segurança, que fazem bastante diferença também no uso do capacete, quando você está ali viajando e tal. Fora a cor desse capacete, que infelizmente não dá para vocês verem os detalhes, mas venham aqui para vocês olharem, porque tem um acabamento, o vermelho é metálico mesmo, tá? Ele tem tanto o óculos interno quanto aquela, aqui a entradinha para o óculos, aqui a espuma ela é mais macia para a perna do óculos encaixar. E o forro é extremamente confortável. Aqui realmente é um capacete para você viajar, para você que tem uma bike, uma big bike, e aí já é um padrão de conforto absurdo. E ainda assim, Chico, esse capacete custa R$ 1.499,00. Poxa, esse é um capacete caro. Mas ele é um capacete tricomposto, com muitos itens de conforto e segurança, por um preço que, se você for para outras marcas internacionais, eles vão para R$ 4.000,00, R$ 5.000,00, R$ 6.000,00. A LS2 consegue entregar um capacete com itens semelhantes, por um valor, muitas vezes, metade do preço, às vezes menos da metade do preço, e um capacete mais famoso, de marcas mais famosa dele. E pela leveza dele, um capacete leve, gente, um capacete leve, um capacete bem leve, e a vantagem de você dividir, né? É, eu sempre falo isso e vou repetir. É um mantra, eu sempre replico para a galera, que é uma coisa que você sempre falou aqui nos vídeos que a gente sempre fez, é que você vai ter um item desse que ele se paga. Então, explica aí para a galera. Então, um capacete desse tipo. Para tudo aqui na loja, tá, gente? Às vezes até as pessoas perguntam, ah, capacete tem prazo de validade? Não, o capacete não tem prazo de validade. Ele é um produto por prazo indeterminado. Vai depender, obviamente, do cuidado que você tem com ele, né, da manutenção que você dá no seu capacete, ou se você eventualmente sofrer um acidente. O capacete é feito para um único impacto. Isso. Caiu, bateu no chão, o capacete não pode mais ser utilizado. Mas se você tiver cuidado com ele e não sofrer nenhum acidente, ele vai durar 10 anos, 15 anos, o tempo que você puder dar cuidado a ele. Se ele custa R$1.499 e eu dividir ele, por exemplo, em 10 vezes no cartão, que a gente parcela aqui nos cartões em 10 vezes, você vai pagar R$149 por 10 meses e você vai ter um produto por 10 anos. Então, o custo que você acha, poxa, mas é R$1.499. Eu pago ele em parcelas de R$149, ele vai terminar de ser pago, eu vou continuar com o produto, usando ele por mais anos e ele vai estar ali na minha mão, sendo utilizado e me servindo. Então, é legal você entender que num produto durável, investir um pouco mais em qualidade, pode ser que você faça um sacrifício inicial para pagar uma parcelinha durante um tempo, mas depois você vai ter um produto de alta qualidade, durabilidade. Quanto mais qualidade, mais durabilidade. Mais durabilidade. Tem uma frase de Warren Buffett que ele diz, o barato é caro. É, exatamente. Aí você diz, como assim? O Warren Buffett é o maior investidor da Bolsa de Valores e ele diz, o barato é caro. Por quê? Porque o barato quebra, porque o barato não dura, porque o barato vai lhe dar uma série de transtornos e de custos que no final você acaba gastando mais com o barato do que com um produto caro que vai durar mais, vai ser mais resistente, não precisa de tanta manutenção. E eu tenho certeza que quem está assistindo já teve alguma experiência do barato sair caro, seja na hora de comprar uma moto, principalmente capacete, você compra um capacete e aí o capacete quando ele é de baixa qualidade, ele começa a... Vai quebrar o sistema da viseira de água e frecha. Essa parte da borracha, ela solta a borracha, a fivela. Agora, o esfarelar, galera, também depende muito de como você vai condicionar o capacete, tá? Você vai guardar o capacete. Claro. Gustavo, fica à vontade. A manutenção do capacete, o cuidado que você dá, ele faz diferença. Todo forro de capacete nesse nível de qualidade são laváveis. Agora, como que você vai lavar um forração de capacete? Então, tem que usar sabão neutro, você não vai espremer a forração, você vai deixar secar na sombra, existem aí vários vídeos na internet, o pessoal explicando a forma correta de se lavar uma forração, mas se você fizer da forma correta, ela vai durar muitos anos. Vamos para o próximo? Vamos. Então, aqui tem a parte de jaquetas e calças, né? A gente sempre mostra aqui jaquetas de vários modelos, a SW aqui. Essa é igual a minha, só que é preta, né? É toda preta. Exato. A Desert. A Desert. Não, essa aí é a Open Stars. Ah, desculpa. É que tá agora... É porque essa é a cor da... Essa é a cor da Desert. Da Desert. A Desert tá ali, ó. É, exatamente. É porque essa cor clara, ela passou a ser bastante requisitada. A Open Stars brokeou agora com essa cor, você vai mostrar já já. Não, mas vai lá. Mas essa cor passou a ser bastante requisitada, Chico, porque tem pessoas como você, como eu, que tem o azul, que não gostam de ficar só no preto. Cara, eu não tô mais nessa do preto. Nem moto, nem roupa, nem capacete, eu tô fora. Então, essas marcas, a SW, a Open Stars, começaram a fazer um azul, um verde, uma areia, pra dar uma quebrada nesse padrão de sol preto. Mas, pra galera que gosta do preto básico, tá aí, ó. A minha é essa aqui, que vocês sabem, a Panger, que eu viajo. Exatamente. E essa aqui é a mesma Panger, que vocês já me viram em viagem lá no Paraguai, Serras Catarinenses, São Paulo. Sempre, quando eu vou pra São Paulo, eu vou com essa. E eu digo pra vocês, hoje, na minha opinião, é a melhor parca do mercado. É, ela é uma parca excelente e com preço também muito bacana. É, quando eu falo a melhor parca do mercado, pra o que ela oferece, porque tem, com certeza, tem outras parcas com valor acima e muito superiores. Mas, pra um custo-benefício, essa aí é a melhor. Ela é de R$1.399, R$1.399, e te entrega um produto pra você fazer viagem pro Atacama, pro Ushuaia, onde você quer. E, assim, mozão, eu sei que a gente tá sofrendo aí com a inflação e os preços têm subido bastante. O absurdo do... Você trouxe em primeiríssima mão pro meu canal. O absurdo, você é tributarista, advogado tributarista, eu nunca me esqueço, você falando que o imposto que incide nos EPIs é o imposto de produtos supérfluos. O que é um absurdo, né? É uma incongruência. E eu percebo que não aumentou tanto assim quanto outros produtos. Eu digo porque eu já uso essa parca há dois anos e eu não vi o preço estourar tanto assim quanto produtos que aumentaram 50% do valor até. 20%, 40%, 50% do valor, não aumentou esse absurdo. Existem lógicas econômicas, o que a gente pode fazer mais uma live daquela de economia, que é muito ligado também a... Existe um negócio de economia que se chama curva de Laffer, né? Quanto mais sobe os impostos, mais sobe a arrecadação. Mas existe um ponto em que essa curva volta pra baixo. Quanto mais impostos, menos arrecadação. Por que isso? Porque diminui a compra. Os impostos só vão aumentar se tiver mais venda. Quando os impostos aumentam tanto que as vendas caem, você começa a ter menos arrecadação. O mercado é muito em cima disso. Então, as coisas começam a ficar às vezes mais caras, mas cai um pouco a venda. Aí o empresário vai fazer o quê? Não, eu preciso segurar o preço pra continuar vendendo mesmo com custo alto. Então, a gente às vezes segura o preço mesmo pra conseguir permanecer vendendo, mas infelizmente a gente tá vivendo um momento no país em que a carga tributária só faz aumentar. Isso vem acontecendo há alguns anos e infelizmente a gente não vê uma perspectiva de melhora não, tá? Até independente de aspectos políticos aí de qualquer pessoa, o momento do Brasil hoje é de aumento de carga tributária. E aí puxando esse gancho, eu percebo que vocês não tiveram um aumento de preço nesses dois anos, cara. Dois anos. E aí deixa eu só pedir uma pausa, puxar pra cá, que ela não queria falar. Mas você, como é que é o stick puxa? Rapidinho, só chega pertinho dela pra pegar o microfone. Mozão, e aí, cara, seu marido acabou de falar de imposto. Mozão, acabou de falar de imposto. Como é que é o stick puxa de você, empresária, pra manter esses preços? Rapidinho, só fala pra galera poder entender que eu sei da dificuldade que você tem como empresária e você conseguindo manter alguns preços já há 24 meses. Apertando os fornecedores, porque assim, USB, que é um imposto muito alto do capacete, né? Ele aumentou absurdamente e a gente conseguiu manter o mesmo preço que o capacete. Não tá fácil. Às vezes o cliente quer, tipo, ah, só 5% de desconto. Ah, a internet também tá dando só 5% de desconto. Tá todo mundo dando 5% de desconto. Agora, quando é inscrito de Tio Chico e paga à vista, mesmo não conseguindo, né? Mas eu faço porque é o nosso acordo, porque é inscrito. E não adianta se inscrever, porque aí às vezes eu falo assim, ah, eu assisto lá o canal, aí eu assisto o canal, mas você é inscrito? Um outro tempo, um cliente aqui, é sério. Que é dar de esperto, né? Tem um cliente aqui que comprou um capacete MT e falou, Eu vim por causa do canal lá do Chico e também eu pesquisei e alguém me indicou também, vocês. Ah, mas você é inscrito? Aí ele disse, não, eu assisto, sabe? Não é inscrito, então você perdeu o desconto. Não dei, não dei. Ele, então, eu volto amanhã e eu vou... Ah, não, mas a gente não é assim, a gente não explica. Eu tenho que estar lá, ó. Tá vendo? E inscrito, o inscrito de Tio Chico tem uns 10% de desconto. 10% de desconto. Pagando a vista, né, gente? Legal, a vista, tá, gente? E divide em quantas vezes no cartão? Visa, marcha, 10 vezes sem juros e a gente recebe todos os cartões. Aí tem bandeira que é até 6, tem bandeira que é até 8, mas visa e marcha, 10 vezes sem juros. Parabéns aí pela loja. Mais de 10 anos aqui, né? A gente já vai fazer 12, a gente já tem 11, aí no meio do ano a gente já faz 12. 12 anos. E é isso, nessa batalha, porque não tá fácil, os impostos são altos e eu vejo você mantendo muitos preços. É a mesma coisa, aí o que eu faço? Eu aperto lá para você. Isso aí. Tem que fazer isso. Valeu, mamãe. Um beijo. Bora, mozão. Então, Alpinistar, tipo, aqui, até que eu falei da coareia, né? É, isso aí é novo, porque é uma jaqueta modelo novo. É um modelo novo da Alpinistar, muito legal. Modelo meio de entrada, básico, urbanozinho, mas ela é bem ventilada. Acho que painéis bem grandes aqui. É, tem aqui um perfurado. No braço também. Ela é um Alpinistar Air. E leve. Achei leve. Qual o nome dela? Não tem problema, não. Vamos lá, é tudo ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Pera aí, porque eu fico enchendo a loja, mas eu também... É Tech Air. Não, Tech Air é o... Não, SMX. É uma Air mesmo. É, mas é uma ventilada. É uma SMX ventilada. É uma ventilator construction. É uma Air. É, é porque eles lançaram esse modelo ventilado, mas agora com alguns itens diferenciados. Ela tem um elastano aqui nessa parte do ombro, painéis bem grandes de ventilação. E pra gente aqui do Nordeste, tem tudo a ver, né? Faz tudo a ver, porque é leve e ventilada. É uma jaqueta pra ser ventilada. O painelzão atrás, ó, bem ventilado também. Alpinistar é uma marca, tipo, que faz produtos muito refinados, tá? A qualidade que eles botam no produto é bem... Você tá correndo com o Alpinistar? É, meu macacão é o Alpinistar. O Alpinistar, minha bota, luva, tudo eu uso Alpinistar porque eu gosto muito da marca, tá? E aí, vamos lá, me fala da sua percepção como piloto e utilizando um produto Alpinistar. Então, Alpinistar no macacão, por exemplo, o couro do Alpinistar, ele é um couro bem trabalhado, macio. Ele é um pouco mais fino do que marcas mais populares, mas ele consegue manter uma resistência muito alta, flexibilidade, então você consegue se movimentar com muita tranquilidade. Produtos, quando ele embarca mais qualidade, mais tecnologia, você consegue sentir no uso que realmente faz diferença. O macacão veio preparado pra airbag, então o Alpinistar tem o airbag dela. Ele já vem preparado pra acoplar o airbag no macacão, porque tem vários itens de segurança e qualidade. E leveza, né? E leve também, né? Porque se ele é mais fino, o couro, ele diminui o peso também. E também ele mantém a mesma proteção contra abrasão de um produto mais denso, né? É, eu caí, certa feita, quando eu tava correndo na Paraíba, e tomei aquele esfrega mesmo no asfalto, e o macacão parecia que não tinha acontecido nada. Legal. Foi bem... E a gente já mostrou aqui a SW, temos aqui esse... Aqui Alpinistar também, é um outro modelo da Alpinistar. E aqui, X11. Linha X11. É, a X11 tem essa jaqueta ventilada, essa aqui é uma jaqueta feminina, tá? Você vê que o modelinho dela é... É o corte feminino. É o corte feminino. Mas ela é a jaqueta mais ventilada da X11. E a Super Air, né? Eles chamam de Super Air, porque ela é ventilada, e ela é muito ventilada mesmo. Ela é campeã de vendas, porque aqui a gente tá numa região muito quente, que é Salvador, na Bahia. E ela é super campeã de venda, e muito... Ó, o pessoal vai brigar comigo de eu não ter dado o preço. Deixa eu dar o preço aqui desse aqui. Ah, da Alpinistar. R$ 1.999, tá? R$ 1.999, R$ 2.000, essa aqui de entrada da Alpinistars. É, a Pangea... Deixa eu só... Por quê? Deixa eu só ver aqui. R$ 1.999? É preço, Chico? Não, tá, eu tô vendo aqui. Pessoal, Pangea... R$ 1.000... Peraí, deixa eu ver aqui. R$ 1.300 e... R$ 1.300 e... Não, R$ 1.399 é o Pangea, só pra... Galera, só pra não esquecer os preços, é. Falamos. R$ 1.399 é o Pangea. R$ 1.399. R$ 1.999 é o Pangea. R$ 1.999, só pra não esquecer os preços, tá? Nós já tínhamos falado daqui. E capacete, Chico, a gente tem o Mormai. Mormai é conhecido seu também, né? É, Mormai. Quero mandar um beijo pros meus queridos amigos da Mormai. Não são mais meus patrocinadores, mas mantenho o carinho profundo. Você sabe que eu gosto dos caras, né, Vitor? Os caras são firmeza. Passei dois anos com eles e mantenho o carinho tremendo pelo pessoal da Mormai. E sempre com produto de qualidade, né? Sempre, sempre. A Mormai veio pra essa linha urbana. Ela veio relativamente recente. Deve ter algo como quatro anos. Eu acho que eles começaram a voltar pra essa linha urbana. Mormai sempre foi conhecida por esportes radicais, né? Ela faz produtos pra surf, aventura, mais nessa linha. E o urbano, ela veio com essa linha do capacete M1. E ele é muito bom. Você usou ele durante muito tempo. Muito bom. Eu ainda uso. E eu digo com tranquilidade. Pelo que eles oferecem de conforto, é um dos melhores capacetes urbanos, assim, pra viajar também. Eu já viajei com o V1. E o capacete de gama média, ele é um dos mais confortáveis. Eu tô falando de conforto, né? Ele tem uma característica interessante, tipo, que ele tem uma forma grande. É. Então, ele facilita as pessoas que tem uma cabeça grande. De arrombar navio. Que eu conheço algumas pessoas que precisam. Eu tô bem, sabe, gente? Eu sei que você é amiguinho aí que tem cabeça de arrombar navio igual a mim, entendeu? E veste um capacete grande. Tá aí, ó. A solução é essa aqui, porque num período que a gente teve uma fase aí de só capacete com forma europeia, mesmo a gente tendo aí os holandeses com cabeça de arrombar navio, mas nem todo europeu, por exemplo, espanhol, com cabeça pequena, aí bota pra cá pro Brasil que tem cabeça de arrombar navio. Aí não dá, né? Eu que sou baiano, tenho cabeça de arrombar navio. Imagine o resto do Brasil. Então, o Marmai, ela trouxe esse capacete com uma forma maior. Então, ela atende aos cabeçudos do Brasil, tá? São todos cabeçudos. Vem um lançamento que a gente tem na loja que voltou pra loja depois de alguns anos e a gente já vendeu ele no passado, voltou agora com uma força enorme, que é o MT, o Thunder da MT. Capacete Thunder é... Agora pra cabeçudos. Agora pra cabeçudos. Porque a MT, ela tinha mania de trazer capacete pra cabeça de espanhol, de europeu. E agora eles trouxeram com o tamanho 64, ou seja, pra você que arromba, cabeça de arrombar navio. Diga aí, mamãe. Vale ressaltar que aqui em Salvador, por enquanto, só a KM... Exclusividade, né? Por enquanto, exclusividade só na KM. Muito bom. Só a gente tem. Muito bom. O Thunder 4, Chico. É um capacete bem pegado esportitúrio. O pessoal de Big Trail é fã da MT. Não, eu tô ligado nesse aí, eu tô amarrado. O pessoal de Big Trail é fã da MT. A gente tinha, durante muito tempo, o pessoal chegava na loja e perguntava, você tem MT? É. Você tem o Thunder? Então, o Thunder 4, que é esse capacete que a gente trouxe, Salvador hoje, só a gente vende ele. É um capacete muito qualificado, muito bom pra viagem e com um detalhe, Chico, bem interessante. Ele tem a certificação europeia ECE 22.06. A Europa lançou uma nova certificação com exigências de segurança maiores do que as anteriores, que agora é essa certificação ECE 22.6. Esse capacete da MT, o Thunder 4, possui essa certificação europeia que tem um nível de exigência maior. Então, quando você fala hoje em segurança, tá aqui um dos capacetes que você vai ter um nível maior de segurança do que outros até semelhantes a ele. Muito bom você enfatizar isso. E agora, além de você ter essa forma maior, né, quer dizer, ter um capacete com tamanho maior, vou me corrigir, não é questão da forma só, mas o tamanho maior... É, o próprio casco ele é um pouco maior. O casco, né, você vai ter mais segurança com essa certificação, né? Isso. O casco maior, Chico, tá ligado diretamente ao fato de que ele tem mais segurança. Eu sei que às vezes os pilotos não gostam, ah, meu capacete é grande e tal, eventualmente a gente vê algum comentário assim, mas você tá falando aqui de embarcar neste capacete um nível maior de segurança pra você numa casa de um acidente. Então, eu entendo que pra pessoa que prioriza segurança e qualidade no capacete, tá aqui um produto que você vai ter um algo diferenciado, um algo a mais em relação a outros produtos semelhantes a ele. Eu recomendo muito. Provavelmente, galera, tô avaliando a possibilidade de ir pra Argentina com esse capacete, tá? Eu tô muito afim desse aí. Ele é um SV, tá? Um Summer Vision, que é um óculos interno aqui. Ele não é um escamoteável, tá, gente? Ele é um capacete full face. Full face. E eu tô mais nessa pegada aí de full face. E observe, Chico, que o visor dele fecha praticamente colado aqui na da igreja. Que é exatamente uma das minhas queixas, né? Alguns capacetes, eles deixam um gap aqui. É, fica uma abertura. Isso, pra viajar. Incomoda, porque você fica ali com uma divisão de... Isso, pra viajar não é muito legal. Então ele fecha quase que perfeito. A narigueira também é um pouquinho mais alta, tá? Eu gostei bastante, achei legal. Em nível de ventilação, ele tem a entrada frontal aqui. Que pra gente se viaja também é bom. E aqui, Chico, a entrada frontal, ela tem um nível de captação de vento bastante grande. Ela é ampla, você vê que ela tem um nível de abertura bem amplo. Ajuda muito a diminuir a temperatura na parte de cima da cabeça, que é onde bate o sol. Então você tá viajando, tá andando na estrada, o sol batendo aqui em cima. E o vento passando por dentro, refrigerando ali o capacete pra lhe dar mais conforto. Em outros vídeos que a gente fez, eu sempre deixei claro pra você que eu sempre gostei de capacetes com essa entrada centralizada. Do que aquelas duas pequenas, que são mais pra performance. Mas pra gente que quer um capacete pra uso urbano, uso diário até, mas principalmente o touring, né? Que é pra viagem, você tem uma refrigeração central e maior, uma captação de ar é muito importante. E um outro detalhe, Chico, esse botãozinho aqui, tá? Do lado, tá vendo? Que o Mormai também tem, a gente chamava atenção disso lá atrás, né? O Mormai, eu acho que foi um dos primeiros de capacete gama média a trazer... A trazer esse botãozinho. Esse botãozinho, ele é um parafuso que prende a cinta jugular. A cinta de fechamento do capacete. Então, essa cinta está cravada no casco com um parafuso. Isso aqui faz muita diferença no nível de segurança. Por quê? A história desse parafuso prendendo ocorreu em razão de um acidente numa corrida do salvidão do MotoGP, em que o piloto caiu da moto e ficou à pista. A moto que vinha atrás bateu na cabeça dele e arrancou o capacete. A fivela não aguentou, desprendeu e o capacete saiu da cabeça dele e acabou sofrendo uma série de danos e veio até a falecer. Então, esse botão não deixa soltar a sua fivela. Ele transpassa mesmo o casco, né? Você pode rolar no chão muitas vezes, bater a cabeça e ele vai continuar preso na sua cabeça e não vai soltar, porque ele está cravado no próprio casco do capacete com a fivela presa nele. Então, isso é bem um item de segurança também superior. Olha o forro. A forração dele aqui, você vê que é um diferencial. Você vê que é um produto que vem com diferenciais de qualidade no toque, na suavidade aqui da forração. Acabamento também diferenciado. É. Tem entrada de abaixo da nargueira também. Então, para mim, Chico, um capacete. E ele vem também, ó, com um aerofóliozinho mais sozinho, né? Curto, mas que é exatamente dentro dessa linha de tecnologia mais moderna. Eu achei legal isso aqui para o Turing também legal. De quebrar o turbilhão do vento, então o capacete não vai soltar. Cara, não tinha essas coisas antes. Eu digo que, eu até falo, três anos não tinha capacete com essa aerodinâmica. Eles estão pegando, e é capacete Turing, né? E com essa aerodinâmica, gente, olha isso aqui, ó, de perfil, ó. Olha a diferença. Isso faz uma baita diferença numa viagem, tá? Esse fluxo, o fluxo do ar jogado para baixo, aqui evitando exatamente a turbulência. Quem viaja aí já ficou atrás de uma carreta, tentando ultrapassar, e sabe como a cabeça fica balançando, sabe o que eu estou dizendo. Pois é. Então, a MT, para mim, hoje no mercado, o capacete que você pensa em segurança, você vai dizer, pô, ali tem um produto que está me entregando um diferencial de qualidade acima dos demais, da mesma linha, da mesma categoria que ele. E vários grafismos, né? Tem vários grafismos, gente. Eles são, aí é interessante, tipo, a gente ver essa coisa, eles são grafismos um pouco menos coloridos, apesar de ter aqui um bem, mas são tanto quanto mais sobres, um titânio, um preto, mas é exatamente por conta de que é um capacete que ele prioriza ali pessoas que estão mais preocupadas com segurança, com ter um produto seguro e conforto. Tá lindo, tá lindo, a linha tá linda. Eu gosto muito mais de capacete com cores chamativas, tá? Por uma questão até de segurança também. A gente já falou sobre isso. Falamos sobre isso várias vezes, mas tá muito lindo. Eu, que já não uso mais o preto, né? Há um bom tempo eu fiquei gamado nesse aqui, cara. Tá lindo. É, ele é um preto brilhante, assim. E vocês também gostam muito desse aqui com as asinhas, né? Muito lindo mesmo. E tem o preto fosco clássico, tá, gente? Você que gosta aí do preto fosco. Preto fosco, Chico, ele sempre foi campeão de vendas, tá? É o clássico. As pessoas gostam do preto fosco, principalmente o pessoal da motocustom ali, que curte uma coisa mais dark, assim. O preto fosco é o campeão de vendas. É, e ele só tem um detalhezinho, tá? Um detalhezinho aqui. Lateral, uma faixinha. Uma faixinha só. Claro. Vamos pra... Agora tem um item aqui que eu quero puxar, que é diferente, eu nunca tinha visto antes. Que é uma segunda pele com proteções. Eu nunca tinha visto isso, cara. Nunca vi. Isso aqui, gente, é um dos itens mais importantes pra viagem. E isso eu não posso dizer pra vocês, até mais importante do que você botar uma calça. Porque se você colocar a calça só, tipo, na tua pele, eu sei que deve ter gente que viaja aí, que é casca grossa, mas se você pegar a calça, calça de viagem mesmo, não tô falando calça jeans, tá, gente? Tô falando calça de viagem própria pra motociclismo. Se você colocar na própria, na pele mesmo, cara, você depois de 5, 6, 10 horas de viagem, você não aguenta não, cara. Porque o roçar da pele com a calça vai machucar, machuca. Eu, Chico, quando fui pra Curvelo agora em outubro, eu vou contar uma história aqui de bastidor e eu pedia à dona da loja pra me dar de presente uma segunda pele. E ela esqueceu de me dar. Eu viajei só com uma. Você foi na barra. Fiquei 3 dias usando a mesma segunda pele. Suava, botava pra secar, chegava no hotel, lavava no chuveiro, botava do ar-condicionado, do motor do ar-condicionado lá de Rádio Jornal. No outro dia vestia a mesma. É de suma importância, cara. Você ter uma segunda pele, tanto pro tosso, né, quanto a calça. Gente, não dá pra viajar sem isso aqui, tá? Alguns vão dizer, essa é frescura, não é frescura não, amiguinho. Não é não. Necessário. E até a questão térmica. Ela dá um alívio térmico. Isso, ela tem várias funções. A função térmica que não é necessariamente esquentar ou esfriar, é ela preservar a sua temperatura. Então, às vezes as pessoas dizem, mas a segunda pele esquenta. Não, ela não esquenta. Não esquenta. Ela também não esfria. Ela mantém a sua temperatura corpórea estável. E a função dela é essa. Você nem esquentar demais você, nem esfriar demais você. Então, ela vai controlar a sua temperatura corpórea pra que você fique com a temperatura estável. Ela vai proteger do roçar na calça, do roçar na jaqueta, por causa do movimento. É uma proteção. E essa daqui te dá uma proteção lateral de impacto, tá? Esse é um EVA que se você tiver impacto, ele ajuda na dispersão da energia. E no cóccix, bem na posição do cóccix, isso é muito bom. Essa parte aqui, a parte do fundo dela, é bem uma proteção na base do cóccix aqui, pra te proteger de uma metose dele. É, além de... Você quer ver um detalhe? Eu, além de usar uma calça com a segunda pele, eu uso uma calça de ciclista pra poder aliviar o glúteo também. O glúteo mesmo. Esse EVAzinho, ele é macio, ele vai ajudar também. Ele ajuda, ajuda, tá, gente? Nessa parte do conforto. Então, muito legal essa segunda pele. Ela já tá agregando algo mais do que as convencionais. Ela faz a mesma função das convencionais de manutenção da temperatura e ainda te dá mais proteção e conforto também com essas proteções que ela tem. Sim. Então, muito legal esse produto. Gostei bastante dele. Achei legal, hein? Qual o preço dele? Você tem aí? Ela está... Se tiver, vamos pedir ajuda aí pros universitários. Cara? Ela... Está crescendo, tá crescendo, né? Está... R$165,00. 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 E a parte de cima... A parte de cima... Vamos ver aqui o tolso. Essa é da Mormay que eu uso, inclusive. Cid? A qual? Essa é da Mormay aqui. Essa está R$135,00. 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 Eu uso, inclusive, essa é a Mormay. Um beijo pro pessoal da Mormay. Um beijo a toda a galera da Mormay. E eu uso tanto... É a parte de cima mesmo. Eu tenho duas dessas aí. Muito bom mesmo. E... Bom... A calça jeans... Calça... Essa tem proteção com o Kevlar, né? Essa é a calça jeans da X11. Ela tem o Kevlar. Ela tem proteção no joelho. É aquela que você usa mesmo, né? É aquela convencional. A gente já mostrou ela várias vezes. Uso bastante ela pra esse trânsito dentro da cidade. Você vai se deslocar pra um lugar, pra outro. Quer estar vestido de uma maneira mais casual. Mas ainda assim protegido. A calça jeans da X11 é muito legal. Isso aqui é um EPI, tá, gente? Vale a pena. O Kevlar é um tecido de alta resistência, né? É feito pra coletes à prova de bala. E é utilizado numa calça exatamente pra proteger da abrasão. Caso assim... E botas. Bom... Temos botas aqui. Tem dois cenários de botas. Essas aqui são botas. Botas boas, hein? De performance, assim. Essa daqui, a SMX, é uma bota de performance. É a que você usa? Essa aí? É exatamente a que eu uso. A minha, na verdade, é um modelo um pouco acima dessa. Porque a minha tem a proteção à distorção, tá? Que é muito útil também. Mas essa bota já te dá um nível de proteção muito grande pra você usar o macacão na estrada. Ela é bem qualificada. Calcanhar bastante rígido aqui. O bico também é bastante rígido. Cara, eu fico imaginando. Tem ainda uma outra contra-torsão. É, tem a proteção lateral. Ah, tá. É porque essa aqui... É porque eu já vejo ela tão segura. Ela não torce, né? Tem algumas que tem ainda um complemento na proteção à distorção, que é um complemento lateral. Ela tem essa proteção de canela aqui. Pra ser alguma coisa na estrada, bater aqui, protege a parte da canela. E o bico também. E o bico bastante rígido. Pra lugar de passagem aqui de... Bem legal. E aqui do lado também, né? Você ainda tem essas... É o raspador, porque pra motos de alta performance, às vezes você inclina muito. Se você deixa um pouco o pé fora da pedaleira, ele arrasta no asfalto. Isso aqui ajuda a deslizar. É a mesma função de uma saboneteira, digamos assim. É, o objetivo é que ela ajude a se tocar no asfalto, não prender. Porque se você tiver o couro no asfalto, ele pode prender o seu pé e ir pra trás. Ela é feita pra deslizar. Bem legal. Por isso que ela é lisa, assim. É um plástico duro e lisa. Porque se tocar no asfalto, vai simplesmente bater e deslizar. Você vai perceber e vai recorrer. A galera que... O troféu, então, da galera, é deixar isso aqui bem raspado mesmo. É o troféu do piloto. Aí, o pessoal que é piloto aí, que segue seu canal, vai dizer Ah, não, mas você não pode deixar o pé fora da pedaleira, tem que recuar o pé. É, existe técnica aí pra isso, mas depende muito do estilo que cada um faz. Tem gente que deixa o pé um pouquinho mais pra fora e pode, eventualmente, tocar no asfalto. Se você tem o pé mais recuado, ele não vai tocar, não vai ter esse problema. Mas aí, os pilotos aí, vão cada um dar seu parecer. Quanto é que tá ela? Essa bota SMX tá... 2.199. 2.199. Tá. Essa daqui já é um modelo mais... Mais... Adventure, né? O pessoal fala. E ela é um pouquinho diferente. O raspador já não é um raspador rígido, apesar dela ter uma propensão lateral. É diferente, né? Ela já é uma versão mais Adventure. Aí já o pessoal vai pegar uma estradinha de barro, ou vai pra um local mais... Uma viagem. Legal, viu? Essa é a Radon. É a bota Radon da Alpinistar. Quanto é que tá essa, Cid? Por apenas 1.699 reais. Essa é de quino, uma bota de qualidade. 1.699, não é isso? Lembrando que tudo isso divide em 10 vezes sem juros. É. E tem 10% se for inscrito ou não à vista. No Pix. Não é isso? No Pix. No Pix, 10% de desconto. Bom, aí tem botas aqui, Chico, que são botas mais casuais, mas que tem a pegada de motociclista do pessoal mais rock'n'roll e tal, que gosta de uma curso. Aqui é o uso casual mesmo. O pessoal de jaquetinha, né? É, o pessoal de jaquetinha igual a mim, que gosta de motocam. É, então são botas casuais, femininas aqui, com saltinho, mas ela tem as características de uma bota de motociclista. De currido, calcão rindo, prende o cadastro aqui com fivelas, com o cadastro desamarrado, tem toda uma característica, mas é casual, tá? Cano mais alto também. Tem masculino e feminino, né? Ou é só feminino? Mas a LS2 faz uma linha inteira de acessórios, muito bons também, de muito boa qualidade. Também não conhecia. Essa é uma bota também na pegada de vento da LS2, muito boa. Ela é impermeável, bem legal essa bota. Essa bota tá quanto, Cid? Cidão? Essa tá R$ 999. R$ 999, né? Essa R$ 999. Bom, aqui a gente é... Aqui as jaquetas da SW365. 365. Essa aqui, se não me engano, é aquela que tem proteção para o frio. Essa não é a hiperventilada. Não. Ela não é igual a minha. É, ela tem uma ventilaçãozinha aqui, mas é daquela que você abre o zíper. É, essa aqui tem proteção pra frio, tá, gente? Então pra você que mora... Ela tem uma forração térmica interna. Aqui, forração térmica. Bem térmica mesmo, pra quem vai viajar. Sim. No caso daqui da Bahia, que ele vai pro interior, chapado. Aí vale a pena mesmo. Pega um fio grande. O pessoal do sul tá frequentemente pegando a estrada com frio. E essa aqui que eu uso... E a ventilada. Que eu uso diário mesmo. A 365. 365 ventilada. Realmente. E eu uso exatamente essa cor, tá, gente? Isso aqui foi a cor que eu escolhi. E essa jaqueta é espetacular. Os Urbanos, ela tem sim um... Ela tem inflação aqui de impermeável, mas também com ventilação. Mas lembrando, isso não é capa de chuva, tá, gente? Não é pra... A gente sempre faz isso. Ela é resistente à água. Quando a gente diz o quê? Ah, a jaqueta é impermeável. Aí o cara toma um temporal de chuva e diz, ah, mas molhou por dentro? Bom, o que não molha é capa de chuva. Se você não quer molhar nada, capa de chuva. A jaqueta impermeável, ela vai resistir à chuva durante um trecho ali, até que você consiga parar num posto. Ou, eventualmente, vai molhar um pouco, mas não vai lhe deixar encharcado. Mas as pessoas precisam entender que chuva é chuva. Você vai resistir um tempo, mas você tem que encostar. Se você tiver que andar na chuva, capa de chuva. Mozão, tem mais... Eu queria te convidar pra você voltar mês que vem. Mês que vem. Sim. Tem mais bota ali, é? Então vamos lá. Porque tem uma área nova que não tinha antes na loja. Ah, sim. A gente tem essa área aqui que é nova. A loja ficou maior. Essa botinha daqui, que eu acho que o Kari quer que a gente mostre, é um tênis de local. Você usa. Também, sempre que eu tô de moto, eu uso. Ele é uma botinha, né? Cânion bem curtinho aqui, mas com todas as características de um tênis e também de um EPI. Então você vê que o solado dela é um solado tipo tênis de corrida. A galera pode até perguntar, pô, mas não escorrega, não? Não, não, porque ele é bem aderente. É de borracha, mas bem aderente. E ele dentro da parte interna aqui do solado, ele tem uma placa de TPU que não deixa ela dobrar. Você pode tentar dobrar. Tem esse detalhe que eu lembro que você me mostrou. Não dobra, gente. Não dobra nem a pauta. Isso é porque você vai colocar o pé na pedaleira. Se você tiver de tênis de corrida, o que acontece? O pé dobra. O tênis enverga todo. Essa bota não, porque você não consegue dobrar ela pra baixo. E é uma bota casual mesmo. Você consegue usar no dia a dia. Tem um fininho, designzinho aqui bem de tecido, toda diferenciada, mas lico rígido, calcanhar rígido, velcro pra prender o cadastro. Tudo que uma bota de EPI precisa, ela tem. E muito conforto, tá? Essa bota tá... 1.449. 1.449. Ela é um item diferenciado, tá? Tipo, é claro que você diz, ah, pô, mas um tênis de corrida é mais barato. Mas ela é um item de segurança também. Ela é um equipamento de proteção individual também. Ela quer dar algo a mais do que você simplesmente ter um tênis de corrida ou um sapatênis, né? Temos também a linha aqui, outras... É, o LS2 ali também, a de ventre com refletivo. Linha no risk aqui de capacete também. Isso. A gente tá com a linha de capacetes aqui, 599. Aí são capacetes também de gama média. É, o no risk... Capacete 499, 599. LS2, a gente tá com essa linha aqui de 699. Então, gente, tem capacete aí abaixo dos 600 reais. Esses aqui, ó, por exemplo. Esse aqui, 499. Então tem capacete no risk. É, a list aqui que a gente tem umas luvinhas, tá? Você usa também. Eu uso já há muitos anos. Blackout. E é essa aqui que eu uso, tá, gente? Blackout, tá? A Blackout é, historicamente, anos a fio é a luva mais vendida do mercado. É uma das melhores, tá? Se não, a melhor é essa aqui que eu tenho usado. É, a gente vai ter as Alpinistar ali também. São luvas diferenciadas. Esse aqui meio militar, assim, né? Essa daqui, cano longo, já é uma pegada speed. Vários modelos de luva também pra... Tem uma impermeável aqui também, se não me engano, é essa aqui, né? É uma linha básica também impermeável, da X11. E... Muitos modelos. Só pra vocês terem noção de preço, 110 reais. É, a Blackout, ela é a mais barata de todas. E ampliando de venda, faz a função dela por um preço bem em conta. Ninguém tem justificativa pra não usar luva. E eu sou um defensor de que luva, depois da cabeça, pra mim, é o pé e a mão. Cara, eu não consigo rodar de moto sem luva. Eu não consigo rodar de moto sem luva. Eu só consigo imaginar moto de capacete, bota e luva. Você pode até... Jaqueta, obviamente, é extremamente importante. Mas eu mesmo, se eu andar sem jaqueta, eu ando de luva. Eu também. Vamos ali, vamos fechar o vídeo? Vamos. Bora. Bora fechar ali. E... Ó. E já tem mais mercadoria pra chegar. Tem mais mercadoria? Depois, ainda tem luvas com LS2. Vão chegar mais três modelos da LS2. Reposição de jaquetas. A loja tá recheada. Dezembro, não tem desculpa. Quer dar presente, quer presentear, né, o motociclista, o seu amor. Presente do Natal, né, final de ano. E a galera, como eu falei no início do vídeo, a galera que tá com o décimo terceiro, acabou de comprar uma moto e vai ficar sem equipamento, não pode, né? Não fica, é. E a gente tem capacete a partir de 399. Mostrou aqui? 399? 399. É aqui, ó. Ah, não sabia. Eu tô falando que a... Então tem abaixo de 500 reais. Eu acho que esse vídeo tinha que ser feito por... É, porque a gente passou direto. A gente passou por ele, né? Mas, e legal o capacete, da cor que eu gosto. 399. Então, o capacete... 399. E assim, Chico, volta a gente tinha 399, mas ele é um capacete que a gente já falou dele em outros vídeos. Já. Mas ele também tem segurança, ó. Botãozinho pra prender a fivela, um capacete bem... Gente, a gente conhece o capacete. A gente já mostrou várias vezes, mas eu não sabia. 399. Tá, mas em falta dele, ele... Caramba! Então, ou seja, a gente tem aqui capacete de 399, 499, 599, 699... Então, abaixo... E vai, tipo assim, ó, pra atender todo o público. Legal, abaixo de 500 reais. Galera, olha... E tá lindo o capacete. E você já viu o nosso novo slogan? Não. Qual é o novo? Venha pra melhor, venha pra cair. É, filha. Ó, mamãe, tá linda a loja. Eu só vou pedir uma coisa. Arraste seu marido pra cá, porque eu tô com saudade dele. Aliás, mês que vem... Eu não queria saber de... Correr de moto. Correr de moto. E, ó, é o seguinte... Eu vou atualizar ele de novo. Janeiro ele volta. É sensacíssimo. Então, mozão, janeiro, um videozinho só, galera. É, vamos lá. Vou pedir pra galera deixar aí nos comentários, porque... Vitor sempre trazendo aqui as novidades pra gente. A gente tava com saudade. Quem gaguejou? A gente não foi igual. Ele ficou com vergonha quando ligar a câmera. Ficou tímido. Sério? Ó, só pra gente fechar então. Forma de pagamento, mamãe? É, tem à vista, né, os 10% para os inscritos de Tio Chico. Não adianta você apertar o botão, porque Tio Chico me fala. E quem não se inscreveu então, entra aí agora, para aí, se inscreve, senão não tem desconto. Eu digo, a gente sempre tá em contato com o Tio Chico, porque não adianta chegar aqui, aí eu vou lá assistir um vídeo de Tio Chico, vou lá e eu vou me inscrever. Ele olha, gente. É 10% de desconto à vista, tá, gente? À vista. Não dá pra ter 10x100 juros com 10% de desconto, não rola. E 10% de desconto, nem a internet tá dando. Só para os inscritos de Tio Chico. É verdade, viu? É, só pra seus inscritos mesmo, porque aí a gente tá dando 10% de desconto. A gente... Divide no cartão. Divide no cartão. Visa, marcha, 10x100 juros. E recebemos todos os cartões. Dependendo da bandeira, até 6 ou 8 meses. Tá bom, então, janeiro eu volto pra cá. Vocês vão... Vocês estarão aqui. Mozão vai estar aqui. Mozão, você vai estar aqui, Mozão. Vou. Mas eu acho que janeiro, talvez dezembro eu volte aqui, pra fazer alguns vídeos mais curtinhos com os meninos, tá bom? E aí janeiro eu volto pra cá também pra fazer vídeos mais curtos. Mais um vídeo longo mostrando a loja. Aquele vídeo legal que a galera gosta, de uma hora. Com você, tá, Mozão? Fechado. Então, beijo pra vocês. Então, aproveita aí pra desejar aí final... Bom final de ano pra todo mundo. E que 2024 seja melhor do que esse ano, né? Será, com certeza. Com certeza 2024 vai ser um ano muito melhor. Tem que ser. Tá bom? Beijo, galera. Vem pra cá. Boa ano novo pra todo mundo aí. Valeu, beijão, gente. Um beijo pra vocês também. Tchau. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Tchau.